e fala galera de volta aqui na fazenda de brinquedo para mostrar para vocês agora a gente fazendo passo a passo da 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 ordem a gente vai fazer agora a ordem que tá por liga madeira ali não sei se tá dando vocês verem no cantinho lá do break e aí a boiada tá ali ó na casa de sal aí ó patrão galera aí ó deitado aqui ó tá deitado caminhonete do patrão aqui a gente vai levar os rapazes para fazer a casinha como é que tá aí o é o galpão dos caminhões aqui a garagem dos caminhões esse galpão de ferro pegar vocês de longe um pouco aqui vocês aqui ó como é que tá o nosso galpão aqui ó o tamanho do nosso galpão aqui ó gente tá topado de caminhão caminhão de toda qualidade caminhão trator lá atrás tem bitoneira né que seja é bitoneira lá atrás um bom de boadeira pequenininho caminhão baú aqui ó e é isso aí galera ó pessoal aproveitando aí ó nosso carro de buia carregado de feno os cachorros aproveitando que vocês estão assistindo esse vídeo pessoal é se inscreva no canal deixa o like compartilhe e assine a e acione a sininho de notificação é isso aí galera vamos lá e isso aí a gente tá descendo já que pra fazer para trabalhar na 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 É isso aí galera, agora a gente vai descer os rapazes daqui, a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar o passo a passo para vocês, desde quando a gente começar a furar a casa aqui até o final, tá ok? Pois é galera, a moçada aqui já desceu e agora a gente vai começar a partir para a obra, tá bom? Cavar de cavar o buraco, a gente vai mostrar para vocês aí, vou mostrar que está cavando até os buracos também. Pois é pessoal, aí o cara aqui está carregando já a garra de mão, aquele lá está jogando na pá aqui, aquele rapaz lá está carregando na pá aqui, e aí o primeiro buraco já foi feito, o porra foi enfiado aqui da ordem, para a gente vai cavar aqui o outro buraco de lá, a gente vai gravar para vocês e para vocês verem aqui como é que a gente cava o buraco aí ó, pois é pessoal, a gente cava esse buraco aqui, tá vendo que aqui está folgando, a gente vai tirar essas cordas daqui e vai botar para cá ó, pegar aqui ó, esse espalda aqui ó, que é para a gente aumentar o curral aqui, para ficar aqui já direto na ordem aqui já ó, aí esse problema aqui desse espalda acima aqui não vai ter mais não. Pois é pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente está fazendo aqui ó, a gente vai a gente vai botar por aí ó, vai botar por aí ó, e assim a gente está fazendo pessoal, todos eles aqui ó, botando areia e socando aqui ó, tá entendendo? Galera aí os pau estão enfiado aqui ó, aí eu fazendo aqui ó, agora vamos botar os pau de travessa aqui na casa da ordenha e quando a gente bota a gente volta aí com vocês tá ok? Enfiemos os quatro pau. Fiz aí galera aí ó, a ordenha tá quase pronta né? A gente fez aqui, esse aqui é botar os bezerros, senta a ferrinha na tábua aqui ó, pregando na tábua aí ó, é que tá ficando, aí quando a gente acabar a gente volta com vocês aí, tá ok? Pois é galera aí ó, como é que tá aqui a situação que dá fazendo aqui da fazenda aqui ó, a melhorada no brilho aqui que tá meio escuro. Pois é galera, a gente tá vendo aqui, isso aqui vai ser o negócio de prender o bezerro, como é que tá ficando aí ó, já pregou de um lado, já pregou do outro, como é que tá ficando por dentro aqui ó, aí a gente agora vai fazer esse outro lado aqui de trás aqui ó, aí quando a gente acaba a gente volta com vocês aqui ó, a piãozada já tá toda trabalhando aí, é isso aí galera, bora lá. Galera, a gente vai botar agora aqui ó, é, vamos colar aqui a, a cerquinha aqui ó, pra gente mostrar pra vocês aí, tá ok? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pois é galera, a gente já pregou aqui dentro aqui ó, olha como é que tá ficando nosso, nosso bezerreiro aqui, tá os bezerros presos aqui dentro, olha o que tira a leite ó, como é que tá ficando aí ó, agora pessoal, a gente vai fazer, pois é galera, aqui ó, a gente vai fazer aqui agora um tronco né, que é pra botar a vaca aqui ó, meter um tronco aqui, que é pra amarrar a vaca, aí a gente vai ter que fazer o coxo e botar também aqui do lado da vaca, tipo se ela quiser ficar comendo né, é aqui ó, esses pauzados, pãozada aqui vai ser a casa, a gente vai fazer primeiro, a gente vai enfiar primeiro o torno, depois a gente vai botar o tronco, tá bom? Quando a gente acabar enfiando o tronco, a gente volta com vocês aí pessoal. Aí galera, tá aqui a porteira aqui, da bezerreira aqui ó, tá pronta aqui já, porteira, a bezerreira na verdade tá toda pronta, aí os troncos aqui de amarrar as vacas já tá pronta também, e agora pessoal, a gente vai passar essa linha aqui ó, não sei se vai dar pra vocês verem ó, não deu, deixa eu mostrar aqui o tubo dela, ó, vamos botar essa linha aqui ó, ao redor pra gente fazer, a cerca né, que é o arame, vai servir de arame, aí logo após que a gente passar a linha, a gente volta com vocês aí, tá ok? E depois que a gente, depois a gente volta mostrando cobrindo de novo. Galera, agora é o seguinte, é como é que a remoja é coisa aqui ó, agora eu vou passar aqui ó, nossa minha, passando aqui ó, aqui é pra gente já ajeitar aqui ó, vamos passando aqui por debaixo dessa linha aqui, que a gente, ó, a gente vai passar aqui agora, por debaixo da cerca do curral, ó, aqui é pra dar, sequência pra aquele outro, passar a mostrar pra vocês a primeira volta só. Olha, é isso aí galera, depois a gente mostra mais pra vocês aí, quanto já é, mais feito um pouquinho. Pois é galera, de volta aí, mostrar pra vocês ó pessoal, a gente tinha feito com esse material aqui ó, só que pessoal, deu um BO aqui, quando a gente tava fazendo rapaz, o trem aqui, não, não, não arrochava aqui, a gente ia fazer a, passeio, passeio e na hora de arrochar, não, não funcionou, aí a gente resolveu fazer de linha mesmo, eu não sei se ficou legal, se ficou legal, vocês deixem no comentário aí, agora a gente vai fazer, é a, a, a cobertura né, que já tá aqui, já a cobertura separada aí ó, essa cobertura separada aqui ó, olha só nossas galinhas aqui ó, a cobertura tá separada aí já, e a gente vai pintar primeiramente né, aí depois a gente vai fazer a cobertura, e aí depois, primeiro a gente, primeiro a gente, primeiro a gente vai fazer a limpeza, depois a gente vai fazer a, a pintura e a cobertura, tá ok? E é isso aí galera, a gente vai acabar aqui, vai mostrar pra vocês. Aí galera, agora a gente tá pintando aí ó, o bezerreiro, onde a gente vai deixar os bezerros, a ordem aí ó, a ordem, falta fazer a cobertura, e falta fazer a cobertura aqui ó, quando a tinta estiver um pouco mais seca, a gente vai fazer a cobertura. Essa é a nossa ordem pessoal ó, aqui os não tão trabalhando, e a gente espera no patrão, que eu vou buscar, a, a, a caminhonete, com uma carrocinha pra gente fazer, pra gente juntar nesse lixo que tá aqui, esse espalda aqui ó, e os homens já estão até carregando aqui já ainda, e é isso aí galera, se você que gostou aí ó, a gente vai mostrar pra vocês, aquele lá, aquele corralzinho de dentro lá, é uma bezerreira, bota bezerra, aqui a gente vai arrasar, que vai tirar leite, se você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal né, como a gente sempre tá falando, deixa o like, né, deixa o like, é, compartilhe, e assinhe o, o, o sininho da notificação, olha ó, vamos esperar o patrão aí, galera, a carrocinha aqui ó, carrocinha nova do patrão, o patrão tá deitado aí ó, o gato tá ali, casa de sal aqui ó, olha ó, carrocinha nova como é que é aí ó, os caminhões tão aí no, no galpão, o caminhonete do patrão, aquela vermelha lá, tá aí, é aí galera, é isso aí, encostando aí pra porco a rocinha, olha aí, encaixou agora, olha aí ó, é, é, patrão vindo aí galera, os caras agora vão carregar a madeira aí, pra botar na caminhonete, na carrocinha, tá ok? aqui é o brete, ó pessoal, a bezerreira, é a porteira da bezerreira aqui ó, é outra porteira, só que minha mão não vai chegar lá, deixa eu ver, ó, outra porteira aqui ó, é que não tá colado ainda, quando tiver colado vai ficar muito massa, porteira aqui da entrada pra, 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 ordem e aqui é o curral, aqui é o curral, aquele curralzinho aqui da fazenda mesmo, aqui ó, aí aqui é a fazenda, bem aí o, curral, casa de sal, nosso galpão tá, aqueles tubinhos de cola lá em cima lá, aquela lata de leite lá, é nessa fazenda lá, é o galpão da fazenda, aí galera, a moçada já carregou aí ó, vai montando aí agora, aí galera, a moçada já tá ok ó, montou aí, e vambora, o bagaço da cana, e, aconteceu um acidente, caiu um funcionário, e aí, e aí, a galera as galinhas aí ó, aquilo que a gente tinha feito né, que era o Rodene aqui ó, na linha né, não tem como fazer de outro jeito, não deu pra fazer na tela, nosso pacho que tá abatido ó, patrão dormindo na rede, os fernos em cima do caminho da carroça aí ó, é isso aí galera, vai galera, aconteceu o acidente ali, soltou a, pois é galera, o patrão tá vindo ali ó, trazendo aí os funcionários que foram jogar o restante da madeira fora né, que é o resíduo da madeira aqui da fazenda, por jogar o resíduo da madeira fora né pessoal, aí tão aí ó, vindo aí ó, guardar a carreta agora né, final de tarde, e é isso aí galera, a gente tá indo assim, pedindo a vocês que tão, é, gostando do canal né, assistindo a gente aí, se inscreva no canal, compartilhe, né, deixa o like aí pra, fortalecer o canal, e, deixa o comentário pra gente aí né, pede o que vocês quiserem que a gente faça aqui, que a gente vai fazer né, pra, pra, aquilo que vocês pedir pra gente fazer. Pessoal, vocês que tão assistindo esse vídeo, se inscrevam, deixa o like, deixa o comentário, e compartilha esse vídeo, e aperte no sininho de notificações, quando a gente coloca vídeo, e vocês estiverem subindo. E valeu, obrigado!